Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C5 em seu depósito. Além de ganhar 35% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Falei pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo com o KKH. E se lembrando, o código C5 ativo, cara, tô aqui, tive uns atrasos aí, igual eu expliquei pra vocês aí, tive uns problemas. E hoje eu vou estar começando a primeira parte do Repick e também dos novos sorteios das USP aí. São mais ou menos que 15 vídeos de Repick. E o restante são de sorteio. Um total de 55 vídeos aí, ou 60 USPs vão ser sorteados aí. E já iniciou os novos também, que vão ser Glocks aí de R$15 a R$20. Então é só comentar qualquer coisa nos vídeos que tá participando. Então vamos começar a primeira parte aí que vai sair. Eu já coloquei aqui 20 vídeos, vamos sortear rapidão aqui esses ganhadores. E vamos aqui ver os ganhadores colocar aqui. E os ganhadores tem que entrar em contato pra receber, beleza? Bora lá então. Pequiner. Refresh Dan, beleza. Primeiro ganhador. Refresh Dan. Primeiro vídeo, beleza. Vamos pro segundo aqui. Beleza. Segundo vídeo. Aqui da F5. Salou Duplicates, beleza. Aqui é o primeiro ali. Eu não lembrei, mas não tem muito problema. Pick Winner. Hércules, beleza. Boa Hércules, ganhador. Bora pro próximo. Terceiro vídeo agora é esse daqui. Do F5 aqui. Vou Duplicates. Continue. Pick Winner. Elanoel. Beleza. Lembrando pessoal, eu dou aí uma semana pra entrar em contato, pra receber a USP. Se não entrar em contato, a gente repica no próximo sorteio que tiver, beleza? Beleza. Vamos lá. Já começam hoje as entregas, beleza? Junto com os brindes aí, vai começar as entregas da USP também, dessa remessa. Uma antiga remessa de sorteio já foi. Quem não pegou até agora perdeu, porque eu dei bastante tempo aí. Dei mais de dois meses pra entrar em contato. Dei sete dias, dei mais de quatorze dias. E deixei até os últimos dias aí, antes do resorteio, porque o pessoal entrou em contato e o pessoal não entrou. Sofia foi andorando ali dali. Vamos pro próximo aqui. Vamos ver aqui agora. Sofia de novo. Beleza. Beleza. Beleza aí. Peraí, cadê? Bola de depósito. Vamos pro próximo. Vamos ver aqui se tá certinho. Tá certinho. Aqui, do duplicates. Pequiner. Sofia de novo. Muita gente comentou várias vezes em vários vídeos e tão tendo mais chance de ganhar. É aquilo, cara. Eu falei. Vai ter... Tem aí o... Acho que é o Ivan. Não lembro. Tem três caras aí que comentam todo vídeo. O vídeo sai, já comenta. Já certeza que esses daí vão ganhar bastante até o final do sorteio, cara. Isso daí eu não tenho dúvida. Peraí, deixa eu dar um F5 de novo. Deixa eu ter um jeito mais fácil, porque é ficar dando F5, né? Pequiner. Leal, beleza. Leal é antigo aí, tá? Leal é bem antigo no canal. Vamos pro próximo. Deixa eu ver milha aí. Esses vídeos aqui são de dois, três meses atrás, pessoal. Que eu tava aí. Que foi bem grande esse daí. Esse... Esse antigo deal aí de sorteio, né? Então, vai ter muito vídeo aí pra sortear pra vocês. Tirando esses velhos depois. Finalizando esses velhos, já vai ter os novos aí. Então, vai ter muito sorteio pra vocês aí, cara. Me fi. Cadê? Cadê? Robolox. Vamos lá. Duplicates. Pequiner. Botzinho. Botzinho. Comenta sempre aí também. Ele sempre tá comentando. Eu tenho certeza que vai ganhar bastante também em todos esses sorteios que vão ter aí. Próximo. Vou deixar a planilha na descrição e no comentário fixado aí, pessoal, pra facilitar. Sofia já ganhou um monte de USP aqui, véi. Deixar tudo aí na descrição pra facilitar. Pra deixar tudo facinho aí. E... Qualquer dúvida aí é só entrar em contato com o Discord lá. Tô sempre lá. Atualizei o Discord nos vídeos também. O Discord tava dando problema aí. O link foi lá e atualizei. Adriano Zenrique. Não sei. Não sei. Acho que não conheço. Acho que nunca ganhou sorteio. Ou é alguém com... Tem aí outro nick no Discord. Não sei. Vou ver. Próximo. Pico Inner. Shadow Down. É nóis, Shadow. Bem ouro. Vai entrar em contato aí pra receber. Essa é a parte 1, pessoal. Vai ter 3 ou 4 partes. Eu acho que 3. 2 de 20 e 1 de 15. Ou 3 de 20. Não sei exatamente quanto vai ser ali. Eu tenho que dar uma recalculada ali nos que ficaram de repique. Mas eu acho que é 15 ou 20 repiques. Pessoal, pode ser que eu... Eu acho que eu só tenho 50 USP. Então 10 vão receber uma Glock aí de 15 reais no lugar. Então é um pouco mais cara até que é USP. Então os 10 sortudos aí vão estar recebendo uma skin um pouco mais cara ali. Eu vou comprar mais USP essa semana. Mas... Na verdade eu vou comprar mais Glock, né? Porque o novo vai ser Glock. Então não tem por que comprar USP. Quem faltar eu dou uma skin um pouco mais cara ali. Então fica sorte em dobro aí. A não ser que a pessoa realmente queira USP, né? Mais um do Shadow. Olha lá. O próximo aqui. Vamos ver aqui. Pequenner. Hércules, beleza. Hércules também está em todo o vídeo aí. O próximo. Botezinho. Botezinho, beleza. E pessoal, esses são os primeiros vídeos. Lembrando que tem mais muito sorteio aí. Não sei se vai sair hoje ainda. Hoje eu tenho mais vídeo para postar. Mas provavelmente vai sair em dois a três dias seguidos aí esses vídeos dos sorteios. Beleza? Então se você não ganhou nesse, guarda o próximo dia do sorteio de vídeos aí. Que você provavelmente pode ter ganho se você tiver sorte aí. Ou tiver comentado em vários vídeos. A chance é grande. E se não tiver, aproveita o próximo aí. Pode ver que pode comentar quanto você quiser aí. Claro que você não vai flodar. Porque se você flodar muito, o YouTube vai lá e bloqueia seu comentário aí. E você não consegue ganhar. Lembra disso, tá? Se você floda muito, o YouTube bloqueia seus comentários do canal. Automático. E não tem nem o que eu fazer para desbloquear. E o último sorteio de hoje. O Ivan Bião. Tá aí o Ivan que eu falei. E pessoal, os primeiros 20 foi. Tem bastante aí para frente aí. É repique, cara. Eu não sei, né? Se era 55 fora o repique com o repique. Cara, eu acho que são 70. Se eu não me engano, é assim. O repique era 55. Vai sair até o final. Eu estou pegando pela ordem do canal de postagem lá. Tem a planilha antiga aqui. Do sorteio antigo. Então tem lá os repiques. E é isso. Tem bastante aí. Logo depois desse vídeo aí. Vai sair outros aí. E vamos aqui abrir umas caixinhas aqui para brincar, velho. Vai. Só para não perder o costume. Temos 314 mil dólares. Véi. Vamos meter o louco aqui. Vai. Para comemorar o início das entregas do sorteio aí. E lembrando que eu vou postar no Discord. Vai lá, pessoal. Eu vou postar em vídeo também. O próximo vídeo eu posto aí. O próximo vídeo que já tiver mandado as entregas, eu posto. E vamos abrir aqui, cara. 10. Monalisa. 9 mil dólares, cara. Esse daqui é um carro, velho. Um carro de 40 e pouco mil reais em uma abertura aqui. E eu acho que a gente se lascou. 7 mil dólares, cara. Tá. Se fosse contar com bônus, teria pago. Teria pago. Era profit de 100 dólares. Mas, né. Podia ter dado muito melhor, cara. É isso, pessoal. Valeu. Falou. Esse foi o vídeo. Boa sorte a todos aí que ganharam. E boa sorte para os próximos aí que não ganharam ainda. Esse vídeo também está valendo. Comenta qualquer coisa aí. Boa sorte no sorteio.